O segredo da vitória Para ser bem sucedido e vencer a tentação O segredo é estar debaixo da unção O segredo da vitória não é colecionar troféu Não é exibir diploma, ter no dedo um anel Para pregar o evangelho e ganhar a multidão O segredo é estar debaixo da unção Eu quero estar debaixo da unção Pois sem ela é inútil prosseguir Eu quero cantar e ver Deus operar Eu quero pregar e ver Jesus salvar E só debaixo da unção vou conseguir O segredo da vitória não é aparecer na mídia Não é estar entre os famosos com agenda preenchida Pra alegrar uma alma triste através de uma canção O segredo é estar debaixo da unção O segredo da vitória não é ter cargo elevado Não é ser o amigo do chefe Tirar foco ao seu lado Pra falar com autoridade E o inimigo cair no chão O segredo é estar debaixo da unção Eu quero estar debaixo da unção Eu quero estar debaixo da unção Pois sem ela é inútil prosseguir Eu quero cantar e ver Deus operar Eu quero pregar e ver Jesus salvar Eu quero pregar e ver Jesus salvar E só debaixo da unção vou conseguir Eu quero estar debaixo da unção Pois sem ela é inútil prosseguir Eu quero cantar e ver Deus operar Eu quero pregar e ver Jesus salvar E só debaixo da unção vou conseguir E só debaixo da unção vou conseguir E só debaixo da unção vou conseguir